Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno Vinte e oito semanas, tá tudo em ordem Ele é normal? É Dormiu bem? Tio, eu sou esquisita Você anda pela casa de noite Ana? Ele tá enorme Olho grande, boca grande, mão grande É um menino forte, Ana O que você quer dizer, é um menino te pode diesel? Pourquoi? Às vezes